Beto ia sair pra brincar, quando todo mundo falou. Fim chapinha no Beto, de roupa nova, branquinha, bem vestido. Vê lá, senão vai rasgar. Cuidado pra não se sujar, moleque. Logo depois, ele volta com a roupa toda suja, imunda, e seu avô dá um sermão. Veja bem, senhor Beto, o senhor me sai daqui com uma roupa toda linda, elegante, roupa nova, e me enxerga nesse estado. O senhor não sabia que roupa custa dinheiro? O senhor não sabia que é muito feio, menino que não sabe obedecer? O senhor não sabia que... Beto ouve todo o sermão e diz. Tudo isso eu sabia. Eu só não sabia que o posto estava pintado. Tchau, tchau.